Descomunal, há tempos não usava essa palavra e é assim que podemos descrever essa incrível e belíssima Ferrari F8 Spider 2022, gente, o carro é insano, 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 carregadíssima de opcionais, já vou mostrar para vocês a tabelinha ali dos opcionais na cor Neuro Daytona, que é um preto metalizado muito pigmentado, cor é indecente, já deixei ela com a capota aberta, vou mostrar um pouquinho aqui por dentro, depois em detalhes os bancos Daytona em Alcântara e Carbono, deixa eu abrir aqui para vocês, aqui é o banco todo em Carbono, todo interior em Carbono em Alcântara, mas primeiro vamos aqui na frente, só para vocês terem uma ideia da quantidade de opcionais desse carro, já deu para ver o túnel aqui em Carbono, olha aqui, aqui a gente tem todos os opcionais do carro, é Carbono, 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 Alcântara, tudo, Lift System, Apple CarPlay, mais Carbono, banco Daytona, vários detalhes aqui, as costuras, todos os opcionais do carro, tudo aqui carregado, aqui escrito, a pintura Neuro Daytona aqui, PPG, o túnel em Carbono e vamos continuando com os detalhes, o acabamento do para-choque dianteiro em Carbono, o spoilerzinho frontal em Carbono, a lateral do farol, spoiler lateral, aqui a entrada de ar, o para-choque traseiro, o difusor traseiro, o extrator aqui, todo em Carbono, externamente as rodas 20 polegadas, os freios em cerâmica, ela é linda gente, esse carro com a capota aberta é a coisa mais linda que tem, dá só uma olhada, e escapamento FI Exaust, vou ligar para vocês, um ronco insano, 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 agora olha o interior do carro, é bonito para caramba, os detalhes vermelhos, o cinto vermelho, soleira aqui em Carbono, sistema de som JBL profissional, Alcântara, Carbono nos puxadores de porta no console central, volante no túnel, aqui nas saídas de ar-condicionado, na lateral do display do passageiro, também display do passageiro, console central, tudo em Carbono, é Carbono e Alcântara para todo lado, o carro está com 2.200 quilômetros, o shift light aqui acendendo, o tacógrafo vermelho, o detalhezinho das saídas de ar-condicionado também vermelho, acompanhando as costuras, que é um opcional, aqui o display do passageiro fazendo a leitura, o botãozinho de pump para deixar a suspensão mais confortável, e vamos ligar. Dá uma esgotada no ronco, pessoal, é esturdecedor. E vamos lá. Pra quem fala que a Ferrari Com motor biturbo Não tem ronco, pessoal É porque não escutou esse escapamento aqui O ronco é insano É ensurdecedor Liguei aqui no cold start É lindo, lindo, lindo Também tem um escapamento original Vou fazer o procedimento de fechar A capota aqui pra vocês verem Ela também com a capota fechada Vou abrir um pouquinho o ângulo aqui Aí, ó Procedimento de capota Extremamente rápido É muito, muito bacana Queria poder filmar do lado de fora Mas tô sozinho aqui fazendo Esse procedimento E aí, ó A capota já fechada Vou dar um girinho Agora por fora do carro Vamos lá Primeiro vou dar uma aceleradinha Pra vocês escutarem Pra vocês escutarem Agora que já baixou o giro Maravilhosa Maravilhosa Carregadíssima Carregadíssima Mas full, full, full De opcionais O carro tá Um espetáculo Apenas 2 mil quilômetros Super, ultra, novidade Chegando pra venda Na Vanguard Tá maravilhosa Tá indecente Tá descomunal Mais uma novidade Mais uma novidade Avangarde Maravilhosa 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 Maravilhosa